Olá, tudo bem com você? E aí, quais são as novidades? Não, de verdade, quero saber das novidades. Me conta aí, o que tem de novo? O que está acontecendo de novo aí na sua vida? Hã? Eu estou meio gripada, já vou falando logo de cara, minha voz está horrível, eu sei, está horrível, eu estou aqui, nossa, daquele jeito, sabe quando você fica mole, só quer ficar na cama, ai, está acontecendo isso comigo, está friozinho, está gelado, minha mão está uma pedra de gelo, eu estou de meia, manta nas pernas, olha só, mas fazer o que, né? Fazer o que? Vamos falar sobre arte, então, vamos falar sobre o vídeo de hoje, que eu trago para você, os materiais novos que eu adquiri, não é nada caro, nada de coisa assim, dificílima de conseguir, de comprar, não, é tudo material acessível, de fácil acesso, tá? Eu acho que o objetivo é sempre trazer coisas de fácil acesso, que você em casa pode comprar e pode adquirir. O primeiro deles é esse papel, esse bloco de papel de brê acervo, tá? Esse papel não foi tão caro, eu comprei numa loja chamada Jalovia, aqui da minha cidade, custou em torno de R$10,00, são 20 folhas, 200 gramas, tá? A gramatura dele, não é um papel muito barato, mas também não é ultra caro, tá? Eu não testei ainda, né? Aí, nesse vídeo, vocês vão ver que eu vou fazer um teste, testando aí os produtos, os lápis de cor nele, tá? Mas eu posso também, se quiser, usar com aquarela, porque vocês sabem, Aquarela, quanto mais grossinho o papel, melhor é, né? Porque senão o papel fica todo ondulado. Então, o primeiro lápis de cor aí que eu vou testar, nós compramos dois. É esse lápis de cor de 12 cores da marca Stundler, eu não sei se é assim que pronuncia, eu sou horrível ou horrível de inglês, já falo já. São 12 cores, e tava R$10,00, R$10,90, se eu não me engano. Esse conjuntinho de lápis de cor, nós compramos na loja Calunga, e vieram dois lápis, número 2, esses dois lápis que estão na minha mão. Gente, eu amei esses lápis, vocês não têm ideia. Ele é tão gostoso de pegar, esse lápis grafite aí, número 2, que eu fiquei encantada com o lápis. Parece que ele tem assim, ele não escorrega da mão, ele se encaixa perfeitamente na mão. Nossa, que lápis maravilhoso! Vieram de brinde esses dois lápis, e eu fiquei assim, apaixonada pelo lápis. Olha só! Não imaginava isso! Sobre o lápis de cor, eu vou fazer os testes pra vocês aí, nós vamos testar aí na folha. Olha só como que ele é, são 12 cores, não é aquarelável, tá? É lápis de cor comum, tá? Não vem também um lápis branco, olha só! E agora, nós vamos testar aí na folha. Eu escolhi tons de verde pra fazer um degradê, e vejam só! Sobre o teste do lápis de cor aí da marca Stendler, não sei se é assim que pronuncia, tá? Eu gostei sim, eu achei positivo, achei bem... Eu nunca tinha utilizado, nunca tinha experimentado. Achei... Eu quero testar mais, pra eu conhecer mais o material. A única coisa que eu achei que o papel, a fricção aí do lápis de cor aí, da ponta do lápis no papel, eu achei que ficou, soltou uns fragmentos, umas farpinhas. Já o outro lápis de cor que nós compramos, foi esse aqui de 36 cores, só que são 18 lápis, tá? Porque ele fala aí que vem um apontador, mas não veio apontador. Também nós compramos na loja Calunga, e custou cerca de 10 a 12 reais. Eu achei bem baratinho, são 36 lápis de cores, né? Só que são duas cores, duas cores cada lápis, tá? Então ele é meio a meio, e custou de 10 a 12 reais. Dá só uma olhadinha, eu achei as cores bem vibrantes. Eu nunca tinha experimentado também os lápis de cor da marca Bic, tá? Esses lápis de cor é da marca Bic. E eu achei muito baratinho, assim, o preço, né? Eu não achei caro, não. São lápis de cor escolares, ok? Então eles são de fácil acesso pra gente utilizar. Então eu vou fazer o teste pra gente ver se vale a pena ou não comprar o lápis de cor aí da marca Bic. Esse, no caso, existe o comum, que é o tradicional, que é uma cor só. Mas esses são duas cores. Eu peguei cores de tons quentes, tá? Eu vou usar alaranjados, vermelhos, pra fazer um teste aí de um degradê na folha também, aí, de 200 gramas. Vamos ver, então, o que vocês vão achar da cor aí, da coloração do lápis de cor Bic. O que vocês vão achar da cor? Olha, vou ser sincera com você, viu? Eu gostei da pigmentação do lápis de cor Bic. Eu achei bem forte a pigmentação dele. Ele é um lápis que a cor dele é bem vibrante. Eu gostei bastante. Olha, eu vou ser sincera. Eu não imaginava que ele era tão bom. Realmente é um lápis escolar, de fácil acesso. E é interessantíssimo. Eu gostei bastante. Tá aprovado. O último item comprado, nós compramos aqui na Jalouvi, na nossa cidade. E é um pastel oleoso. Um giz pastel oleoso. Ele é destinado pra iniciação artística. Mas eu acredito que qualquer um pode usar. E numa boa. Eu escolhi tons de azul, tá? Cores frias aí pra fazer o teste. Eu cheiro sempre, tá? Isso daí que fui eu cheirando. Eu adoro cheirar material de arte, material escolar. A hora que compra. É um vício. É uma coisa meio louca da Vivi. Eu gostei. Eu amo o teu encontro. É um vício. Eu amo o teu Sachen. Eu amo o teu Senhor. Olha, pessoal, me surpreendeu também, tá? O giz pastel oleoso aí da marca Vision, eu achei que ele seria bem escolar, achei que as cores seriam fraquinhas no papel, e pelo contrário, eu gostei bastante, eu achei a pigmentação dele boa, forte, os três materiais estão aprovados, são três materiais bem assim em conta, nada caro, nada que passou de 20 reais, é tudo menos de 20 reais, e dá pra fazer lindas pinturas, lindos trabalhos artísticos, com materiais bem baratinhos e de fácil acesso. Espero que você tenha gostado do vídeo, tchau! Ah, e a gente se encontra no próximo vídeo! Mua!